As pessoas veem em todas as formas e tamanhos, cada uma com suas próprias histórias únicas, desde atletas até heróis do dia a dia. Indivíduos com corpos maiores demonstram força, resiliência e determinação extraordinárias. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Robert Wadlow Nasceu em 1918 em Auton, Illinois, e permanece como a pessoa mais alta da história registrada, conhecida como o gigante de Auton. Wadlow alcançou uma altura impressionante de aproximadamente 2,72 metros na época de sua morte em 1940. Seu crescimento notável foi causado por uma condição rara chamada hiperplasia pituitária, resultando em uma superprodução de hormônio do crescimento desde a idade. A altura extraordinária de Wadlow diferenciava, aos 8 anos de idade, ele já havia ultrapassado a altura de seu pai, que era de 5 com 11 ou aproximadamente 1,80 metros. Apesar dos desafios que sua estatura acarretava, como a necessidade de roupas e sapatos feitos sob medida, Wadlow mantinha um comportamento gentil e amigável. Ele participava ativamente de sua comunidade, ingressando nos escoteiros e frequentando regularmente a igreja. Ele desenvolveu uma infecção devido a uma órteses mal ajustada, o que acabou levando a sua morte prematura. Jeff Dabby Apesar da atenção que suas características físicas únicas têm lhe trazido, Jeff Dabby tem sido aberto sobre os desafios que enfrenta em sua vida diária. Encontrar roupas que acomodem seus braços e mãos grandes é uma luta contínua. Ele teve que se adaptar ao uso de ferramentas e objetos que não são projetados para alguém com suas proporções. A condição de Dabby tem intrigado os especialistas médicos, pois não há uma explicação clara para seu gigantismo localizado. Embora alguns tenham especulado que ele possa ter um distúrbio genético raro e não diagnosticado, Dabby ele mesmo afirmou que passou por numerosos testes e avaliações, nenhum dos quais conseguiu fornecer uma resposta definitiva. Hanna Dalip Singh Mais conhecido por seu nome de ringue The Great Kali, é uma figura colossal no mundo da luta profissional. Nascido em 1972 em Jiraina, Índia, Hanna tem impressionantes, aproximadamente 2,16 metros de altura, o que o torna um dos lutadores mais altos na história da WWE. Antes de ingressar na luta profissional, Hanna trabalhou como policial no estado de Punjab, na Índia. No entanto, seu tamanho e força incríveis chamaram a atenção de olheiros de luta, e logo ele se encontrou treinando para se tornar um lutador profissional. A jornada de Hanna rumo à fama começou em 2001, quando ele foi contratado pela World Championship Wrestling WCW, e ele se tornou uma sensação global ao assinar um contrato com a WWE em 2006 como The Great Kali. Rapidamente, Kali se tornou um favorito dos fãs conhecido por sua presença imponente e movimentos característicos, como o Kali Chop e o Ovisse Gripe. Ele alcançou um sucesso significativo na WWE, ganhando o World Heavyweight Championship em 2007 e sendo premiado uma vez com o Slamy Award. Fora do ringue, Hanna também fez um nome para si mesmo no mundo da atuação, aparecendo em vários filmes de Hollywood e Bollywood, mostrando sua versatilidade como artista. Alguns de seus créditos cinematográficos notáveis incluem The Longest Yard, Get Smart e Bill Mack Gruber. Manny Yarbrough Nascido Emmanuel Yarbrough, foi um atleta e figura multifacetada americana que deixou uma marca indelével nos mundos das artes marciais, futebol, luta livre e entretenimento. Nascido em 1964 em Hawaii, Nova Jersey, Yarbrough era um homem de tamanho e força extraordinários, com impressionantes 6 a 9, ou aproximadamente 2,06 metros, de altura e chegando a pesar até 828 libras, 375 quilogramas, e em seu peso mais alto. A carreira atlética de Yarbrough começou no futebol, onde ele jogou pela Morgan State University. No entanto, ele encontrou sua verdadeira vocação no mundo dos esportes de combate, especialmente no sumo amador. Nessa disciplina, o tamanho imenso e a força de Yarbrough tornaram um oponente formidável, e ele rapidamente ganhou destaque, vencendo três campeonatos nacionais de sumo dos Estados Unidos e uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Sumo em 1995. Além do sumo, Yarbrough também se destacou nas artes marciais mistas e na luta profissional. Ele competiu no Ultimate Fighting Championship, UFC, e no Pride Fighting Championships, enfrentando alguns dos grandes nomes do esporte. No mundo da luta livre, Yarbrough se apresentou sob o nome Manny de Rajin Bull, entretendo o público com sua presença imponente e impressionante habilidade atlética. O tamanho único e o carisma de Yarbrough também abriram portas para ele na indústria do entretenimento. Ele apareceu em vários filmes e programas de televisão, incluindo Voice, The Opponent e o Over the Top. Sua carreira de ator mostrou sua versatilidade e habilidade em cativar audiências tanto dentro quanto fora do ringue. Tragicamente, Manny Yarbrough faleceu em 2015, aos 51 anos, devido a complicações relacionadas à obesidade e a um ataque cardíaco. Sajab Garibi Conhecido no mundo como Hércules Pérsio Hulk iraniano, é uma figura maior que a vida que capturou a atenção das pessoas ao redor do globo com sua enorme constituição física e força extraordinária. Nascido em 1991 em Kasvim, Irã, Garibi tem impressionantes seis pés e duas polegadas, aproximadamente 1,88 metros, foi de altura e pés incríveis 390 libras, cerca de 177 quilogramas, grande parte desse peso atribuído aos seus músculos imponentes. A jornada de Garibi para fama na internet começou quando ele começou a compartilhar fotos e vídeos de sua incrível constituição física em plataformas de mídia social como o Instagram. Suas postagens rapidamente se tornaram virais, com as pessoas maravilhadas com seu tamanho e força aparentemente sobre-humanos. No entanto, alguns céticos questionaram a autenticidade da aparência de Garibi, sugerindo que ele poderia ter usado o Photoshop ou outras técnicas de manipulação digital para realçar sua musculatura. Apesar dessas controvérsias, Garibi construiu um enorme número de seguidores online e se tornou uma figura proeminente no mundo do fisiculturismo e esportes de força. Ele regularmente compartilha vídeos de seus treinos intensos e feitos de força, como puxar carros e levantar pesos enormes. Nos últimos anos, Garibi expressou interesse em entrar no mundo dos esportes de combate, particularmente nas artes marciais mistas CMMA. Ele desafiou vários lutadores de alto perfil, incluindo a estrela do UFC Brian Ortega, e expressou sua disposição em enfrentar qualquer um no ringue. No entanto, sua potencial carreira no MMA tem sido recebida com algum ceticismo, já que especialistas questionam se seu tamanho e força se traduziriam efetivamente para um mundo acelerado e tecnicamente exigente da luta profissional.